Toma, meu filho, esse fomeado, pegue, pegue, que é seu, pegue, olha, fomeado, rapaz, tira o olho do meu pastelão, rapaz Ô, Bralinho, eu tenho que começar esse vídeo, né? Ó, e aí, como é que vocês estão? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Já deixou o like? Hã? Deixa o like porque nem colado com o fito só que tá, ó Ó, ó a mágica Já deixou o like? Então pronto, já posso colocar de volta Ó, tá lá, meu filho Pronto Prontinho Deixa o like, hein, rapaz Hoje eu tô aqui por um motivo muito, muito, muito incrível Vamos dizer que um cavo raro Não é à toa que eu não pude nem terminar de comer antes pra já vir falar com vocês Como vocês sabem, eu tô criando axolotes aqui no meu estúdio de animais São os meus mais novos animais de estimação recém-chegados E quem tá acompanhando a saga de vídeos aqui no canal, que inclusive Eu criei uma playlist bem fera pra você acompanhar Depois dá uma conferida Que até shorts eu postei aqui no canal com eles Porém, entretanto e todavia Os meus axolotes, galera Eles não foram retirados da natureza Eles são criados em cativeiro, foi aonde eu comprei E consegui ter acesso a eles Então fiquem tranquilos quanto a isso Mas é um animal muito curioso Pois está quase em extinção Ainda existem poucos na nossa natureza O que chama muita atenção de todos nós Quando se encontra uma espécie rara De cor diferente e tudo mais E existem mais de 15 pra vocês terem uma ideia Eu posso até falar sobre um assunto específico aqui no canal Qualquer hora sobre isso É só vocês deixarem bastante like aí embaixo Pois enfim, o assunto do vídeo de hoje É de alguns axolotes raros que foram encontrados na natureza E eu tô com imagens incríveis aqui pra mostrar pra vocês Sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa? Tudo tranquilo? Tudo legal? Com todos vocês aí desse outro lado? Olha minha família, eu espero que sim Sejam bem-vindos ao início de mais um vídeo E hoje pessoal, como eu ia dizendo pra vocês Temos alguns axolotes raros encontrados na natureza Que eu queria compartilhar aqui com vocês É um assunto que eu quero levar um pouco mais adiante A gente vai ver algumas imagens exclusivas Depois vamos debater um pouco mais aí embaixo nos campos de comentário Pra gente estar mais próximo um do outro também É um estilo de vídeo que eu curto pra caramba Trazer aí ao longo da semana pra vocês Porque eu sinto que a gente fica muito próximo E vocês sabem que eu adoro estar mais próximo do que nunca de cada um aí que tá me assistindo Não é à toa que a gente investe em qualidade, equipamentos E um monte de coisa pra deixar aqui no vídeo show Pra todo mundo ficar aí bem assistível E na melhor qualidade possível Aí você fica até mais próximo do que eu, né? Fica à vontade aí no estúdio, tá bom? Já deixou o like, né? Esse peixe meu jacaré aqui, viu? Tá a coisa mais incrível de tudo Sério, eu tô adorando ter um aquário com ele E com as ideias lá na frente Pensando na próxima casa que eu vou dar pra esse cara Que tá crescendo pra caramba, olha só Se liga nele ali de fundo Quando ele passa, ó Tamanhão, véi Parece uma lombriga Olha o demônio! Mas vamos ao que interessa de uma vez por todas, pessoal Olha só Se liguem nessa natureza Nesse pessoal aí Nesses pescadores, podemos assim dizer Olha só, eles tão até com uma espécie de cunha ali, né? Eu não sei como que chama isso aqui Olha, olha, olha Um peixe, um koi Esse peixe aqui basicamente é uma carpa, né? Um koi Koi fish Muito conhecido no Japão Tem diversos deles lá nos lagos, nos canais É muito bonito esse peixe, cresce pra caramba Eu já tive um, inclusive Muito bonito Olha só Aqui nos lagos Alguns lagos da Flórida privado Existem alguns desses aí Que o pessoal coloca no condomínio Eu já peguei até em vídeo Pra mostrar pra vocês Muito bonito, ó Esse colorido Todo manchado De branco E também meio alaranjado ali Cara, esse peixe no Japão é simbólico Sério Olha esse amarelão Que lindo Golden, né? Lindo, olha Nossa, muito bonito mesmo Só que Será que esse cara pegou na natureza mesmo isso daí? Não sei, pera aí Vamos ver Eu quero também saber da região que esses caras são Me mandaram esse vídeo Pediram muito pra eu poder assistir Mostrar aqui pra vocês Que seria um fato interessante Axolotes encontrados na natureza Mas até agora eu só vi peixe Axolote não deixa de ser um Não vou falar que é uma espécie de peixe Mas tá, vive dentro da água que nem o peixe Olha esse outro Koi aí Que bonito Essa natureza dos caras aí É boa, hein? Ó, onde será que é isso aí? Tentando meio que me localizar aí Eu não tenho ideia Talvez se eu escutasse aqui o linguajar dos caras falando Deixa eu ver Uh Olha lá Vocês escutaram? O cara Meio Não sei se é falando Meio reclamando Acho que é japonês, ó Tão escutando? Olha o tanto de peixe, cara Caramba Olha o tanto de amarelo Axolote Caraca Olha lá, pessoal Axolote Que bonito, velho Amarelo Caramba Pô, e parece que você é na natureza mesmo Caraca, que lindo Olha aí, tem vários Olha esse amarelão, cara Meu, o Axolote todo amarelo Nunca tinha visto um daquele todo amarelão, não Caraca, que lindo Pai dos peixes Ó, aquele Axolote amarelo Tá parecendo um Golden Ou Golden Albino Esse amarelão aqui Mas o Golden Albino geralmente tem as guelras ali Aquelas paradinhas ali Os cabelinhos meio avermelhados Tá vendo? E os olhos totalmente brancos Meio brancos albino mesmo Olha só É, acredito que seja esse mesmo O Golden Albino Caraca, olha isso Como fica amarelo, né? É engraçado quando a gente dá comida pra eles assim Ele fica com essa carona assim Fica assim, ó A boca não aberta Engraçado o Axolote, viu? Mas é muito fofinho Ué, não é possível que isso daí seja do Japão, não? Eu não entendi muito bem a língua deles Eu vi o pessoal meio que dando um... Não vou falar reclamando, né? Que eu não sei se eles estão falando Eu comprei, eu comprei Eu comprei Eu comprei O Axolote preto Caraca Que isso, véi? São raros, são raros Espécies raras essas Que isso, o cara encontrou ali na natureza do nada Caraca, quando eu disse Até errei aqui Como eu falei pra vocês Eu não sei da onde que é Não tô entendendo a língua que eles estão falando Eu vi eles fazendo expressões Tipo Oh, oh, tipo Encontramos, sabe? Tipo, uma parada assim Mas não entendi muito bem Da onde são Provavelmente deve ser do Japão Mas estranho Não sei se existe Axolote no Japão, não Até onde eu sei Axolotes são do México Inclusive tem um lago lá Muito famoso na cultura mexicana Cheio de salamandras dessas De Axolotes pretos e tudo mais Olha só aqui, ó O Axolote é nativo apenas das águas doces Do lago Xochimilco Falei certo? Xochimilco Problema de vocabulário E do lago Chalco no Vale do México O lago Chalco no caso não existe mais Tem sido drenado como controle de medida das enchentes Lá nas localidades e tudo mais E o lago Xochimilco Permanece um remanescente de seu antigo eu Existindo principalmente como canais Ó, vou colocar aqui ó Lake Xochimilco Vamos ver Olha aí que bonito Caraca É daí que saem os Axolotes? É rapaz Que bonito Aqui É, parece talvez aí que seja o lago lá Que os caras tão colhendo mesmo, viu? Não sei não Olha o tanto, gente Olha o tanto de peixinhos e Axolotes Que ele conseguiu Dois Axolotes grandão E os peixinhos ali Nossa, olha esse Axolote, cara Ainda tô sem acreditar Que bonito Sério Bem bonito, cara Olha, parece que você lembra um pouco do lado Não, mais ou menos lembra o lago lá, né? Não sei Aquilo lá tava umas imagens mais bonitas Mas eu tô falando das plantinhas Eu vi ali uns pescadores mexendo naquele lago lá O Chamiolique lá Tinha umas plantas meio iguais Ué, não sei te dizer se realmente é ou não é Eu lógico, curioso Lógico Eu sou muito curioso, pessoal Essas coisas às vezes vocês me mandam Eu fico na curiosidade Vou na fonte, diretamente lá na raiz E eu óbvio que fui dar uma olhada no canal deles E tudo mais E eu vi que tem diversos vídeos aí Mais ou menos nesse segmento Olha só Dez meses atrás Esse que a gente acabou de assistir 21 milhões de visualizações Caraca, véi Tem outro que eles acham aqui peixes, ó Coloridíssimos Muito raros Pelo que parece Nessa cor assim, véi É difícil encontrar Vamos ver aqui, ó Mais um de Axolote Pô, tem vários, véi Os caras tem Axolote de montão lá Que isso Olha lá, será que isso aí é o México, véi? Não é possível, não Será que é o México? Eu nunca fui no México Acho que não é o México, não Acho que Aliás, não é também o Japão, não Não sei onde é esse lugar Lugar aparentemente meio sujo, ó Cheio de coisinhas jogadas Ó, chinelo ali Olha lá Um Axolote do nada É tipo eu Tô andando aqui no lago Aqui da Flórida Que eu encontro o jacaré E do nada tem um Axolote ali Que isso, véi? Hã? Como assim? Isso é muito estranho Um Axolotão do nada ali Que isso, cara? Caramba É um alvino, pelo que parece Bem bonito esse, hein? Cara, queria conhecer esse mangue aí, né? Esse lago que eles estão tirando Que isso, tirou outro Um rosa agora, mano Caraca, que lindo Bem grandão Olha isso Gente Ó, já tem três lá dentro Caraca, véi Como assim, rapaziada? Nossa Não tinha ideia Que eu encontraria tanto o Axolote Assim, um único vídeo só Bem que vocês me recomendaram isso aqui Mas muito estranho, né? Queria muito saber Da onde que é esse canal Ó, se liguei só Os vídeos tem pra caramba aqui Vamos ver os vídeos mais vistos Desse canal aqui Maradi Fish Fighter Caraca Lutador de peixe Maradi É isso, cara Olha o tanto de peixe bonito, colorido Ó, esse 11 meses atrás 2 milhões 2 milhões 2 milhões 1 milhão 1 milhão Que isso, cara? Enfim, tava vendo aqui, ó O sobre do canal E, ó, o local Estados Unidos Ué, Estados Unidos? Ué, eu quero saber Que lag é esse? Estados Unidos? Fala aí pra mim Que eu vou nadar com o Axolote também Caraca Não sei, pessoal Não sei Queria saber se vocês já conheciam esse canal Se alguma vez Já viram um vídeo desse Alguns inscritos, obviamente Já assistiram Porque me recomendaram Tavam me mandando lá no Instagram Inclusive Obrigado a todo o apoio Que todo mundo tá me dando aí Com a minha nova conta lá do Instagram Que a gente tá começando do zero Pois o Instagram excluiu a minha conta E até agora Eu não consegui recuperar ela, pessoal Inclusive, se você ainda não me segue por lá É arroba EuVirus.reserva O mesmo que o antigo Só que ponto reserva Dá uma passadinha por lá E me segue Que assim a gente fica mais inteirado Um com o outro, tá bom? Enfim Eu sei que tem muita gente Querendo saber o assunto dos meus Axolotes Como eles andam E como que tá os preparativos Aqui dentro do estúdio O que eu tenho pra dizer É que o aquário dele Ele está quase terminando de ciclar, galera É muito importante A gente ter ali Uma ciclagem natural Olha o tanto de planta Pra vocês verem Que tem ali dentro Ele já tá rodando Tem mais de duas semanas E daqui a pouco Vai completar quase um mês Que é o tempo que leva aí Mais ou menos Uns 30 dias 25 Pra poder ciclar totalmente O aquário Enquanto isso Eu tô mantendo lá dentro Da minha geladeira Que tá atrás Desse caixa Brutamonte Aqui dentro tem um peixe Inclusive Meu Deus Que coisa aleatória, né? Vai ser um peixe aqui dentro Esperando pra ser colocado lá E eu gravar o vídeo pra vocês Mas eu tinha que falar Sobre esse assunto aqui Dos Axolotes antes Por isso que eu dei uma quebrada Aí nos assuntos do conteúdo Mas não importa Porque 2022 É conteúdo de montão Pra todos vocês E como eu ia dizendo Os Axolotes Estão ficando lá dentro Da minha geladeira Na temperatura ideal E eu só tô esperando o melhor momento Pra fazer um vídeo incrível Pra vocês, tá bom, pessoal? Espero um dia a gente conseguir Filmar realmente Os Axolotes assim Na natureza, cara Imagina que doido O México é aqui do lado de casa A gente poderia Talvez esse ano aqui Programar uma viagem Aí pro México Quem sabe Ou melhor Eu quero que vocês comentem Aí embaixo Um lugar legal Que eu poderia ir esse ano Com os meus equipamentos E tudo mais Pra gente poder gravar Tanto experiência Como com outros animais também Comenta bastante aí Se você tem alguma ideia De algum lugar legal Que você talvez queria conhecer Eu posso levar vocês Junto comigo Pra onde eu quiser Aqui é só puxar a câmera E por falta de uma Eu tenho outra Tem também aqui o celular A gente leva pra todo canto Sai gravando pra vocês O que importa É tá conectado junto Fazendo conteúdo Todos os dias Né não, pessoal? Nossa, a câmera caiu Enfim Queria contar com o seu like Aí embaixo Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje De alguma forma Esse sorrisinho aqui Possa ter alegrado o seu dia E não esquece Você é uma pessoa incrível E saiba que eu confio Muito em você, tá bom? Um beijo no seu coração E a gente se vê amanhã Com mais um pedacinho Da minha vida Um episódio do meu sonho E essas coisas malucas Provavelmente vai ser um vídeo De eu colocando peixe monstro Lá dentro do meu aquário Ou então Sobre os meus furões Que estão bem sumidos Aqui no canal Enfim Vem acompanhando Que 2022 tem muito conteúdo Valeu, falou, é nóis E eu fui! E aí E aí E aí Tchau.